Uau! Máximo respeito, mano, novanta, você é bravo. Máximo respeito, batalha do céu, batalha do dia. Uau, respeto, mano. Uau! Aê! Aê! Que que fizeram ajuda pra cara? Bora ao médico? Uau! 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 Aê! Já veio a energia na placaia. Agora então eu vou abrir a mente pra poder friar as ideias. Aê, meu mano, você não gosta, só que não se estalhe, você só tem mal, mas a rima não sustenta. Aê! Eu vou chegando no freestyle menor, você tá ligado que você fica na pior. Aê! Se desespera, eu não me desespero. Você é um 90, hoje eu te deixo abaixo de zero. Bagulha muito sério, parceiro, cê vai perder. Você veio agora e eu vou mostrar porquê. Bagulha muito sério, porque tu é babae. Vamos passar, perdeu no tanque. Onde vai perder de novo? Então se prepara, que essa flow de navalha que cortou não é sua cara. Sabe porquê? e pra provar que a rima é rara, fama do Facebook não é o que ganha a batalha. e pra provar que o Forces é o que ganhou. Ah, vai arrumar o personagem. E aí. E aí! O que ganha a batalha? E aí. Só tava trolando nós Tô tranquilão É nós, colega, tamo junto Só pra começar a rimar Acabar com a tua fé Você falou que eu era bravo Pena que cê não é Queria falar que você é o mesmo Mas não dá Te bota o nome na batalha Apenas pra apanhar Perdia no passado essa ideia Força Cala a boca Cê não chega nem na metade Do choice Falar o rapaz na parada Fala só da sua caminhada Agora o 90 desculacha nas batidas Que você não me ganha Nem 30 anos da sua vida Então fica na sua Eu rimo junto com os mano Você quer abrir a mente 90 abre o teu cano Aqui isso é pivado Esse que é o pente Que 90 descarrega Mostra o que tem na mente Ai eu meu papo Descenderam mero Deixa abaixo de zero Tá tranquilo que aqui eu vi Um 5 de zero O bem fala tal Cê não consegue Leque Eu te mostro tanto Verdadeiro rap Sabe que sua ideia é pouca Sua mente é oca Você não me ganhou Bota seu nome na outra Fazendo aquela rima inteligente Sendo experimente Porque é assim que eu vou e eu pego da nascente Você falou que eu tenho nome Seja consciente Se você não tivesse nome Cê seria indigente Me contou tudo bem Para de ser idiota Eu não entendo o que você faz da rima Só fala lorota Por isso O CSLUD 90 te mostro o truque Que eu faço a rima boa Cê olha meu facebook Amigo Não falta nem você da falha Cê chega aqui na rima e é canalha Sua blusa tá toda estraçalhada 90 peg metralha Não fala nada dos meus likes Fala dinheiro nas batalhas Isso que acontece Perdeu meu aliado Não é questão de like É o que eu venho batalhado Eu faço minha caminhada Essa que é a pegada Enquanto eu faço as rima Cê fala de mim Que não faz nada Tem um suave na resposta Aê Vem com a mão Vem namorão Vem Uou 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 Aí Você falou que eu sub-zero Mostra habilidade Você é o sub-zero E hoje eu sou seu fatality O bagulho é sério Que eu vou te matar menor Cê falou que vai abrir meu crânio Fica na pior Aí Então cê não veio de casa à toa Então você abriu meu crânio E roubo uma rima boa Boa Tá bom eu vou pra você Fica na pior Eu sou seu fatality Eu já tô me correndo na rima Você não agora Que é a minha vez Aí menor Você falou de Joyce Cê tá ligado Que essa sua cara Gosto agora com a face Aê Teu crânio é igual Saca rolha Você falou do Joyce E hoje eu te deixo sem escolha O bagulho é muito sério Você é morte Morte E você perdeu pra Joyce E perdeu pra Orochi Morte Meu mano Cê vai perder pro Young E você vai ter meu aqui Na batalha do funk Que o bagulho aqui é sério Não coloca a minha gang Tá ligado parceiro Tá pronto pro Bang Bang Poupou Barulho palmatário Rapaziada É isso Máximo Rescrito Parabéns aos dois MCs Aí Mão pra cima e barulho Quem gostou da rima Do meu mano e Young Barulho mão pra cima MC 90 90 E Young MC 90 Classificado pra cima ups Música Música